Música 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 Epersona galera estou aqui de volta com a 9ª parte desse detonado de fatal frame 1 Galera, agora Fica cada vez mais difícil Aí eu vou enfrentar o fantasma Muito complicado Vou precisar matá-lo Aqui vai ter um fantasma Vou pegar esse aqui Ó, eu tô com 11 mil É o seguinte É, eu vou ter que esperar Ter pontos suficientes pra pegar A função especial, ó Das câmeras Bônus função Que são essas aqui, ó Ó, a 5, ó Tem que ter o dinheiro, né Dinheiro não, ponto Pra poder comprar Aqui, essa daqui Dá um empurrão no fantasma Como se desse um soco nele E fosse pra longe Ficasse alguns segundos parado Pra deixar mais lento Os fantasma mais lento Esse daqui Pra deixar a mira visível Como se fosse uma mira Uma visão especial, né Da câmera Pra enxergar os fantasmas Esse daqui é pra É o melhor que tem, cara Esse daqui é pra deixar os fantasmas Imóveis por alguns segundos Aí a gente aproveita E acaba com eles E esse daqui É como se fosse uma mira automática, né Pra poder encontrar os fantasmas Mas eu preciso de pontos E desse item aqui, ó Spirit Stone Que eu tinha falado já, né Do Spirit Stone Esse daqui, ó Tem 18 Cada vez que eu uso Esses poderes especiais Depois de ter comprado Eu vou gastar um Spirit Stone O seguinte Eu vou ter que ir Numa sala que tem Estátuas do Buda Opa, tá trovejando, velho Ó, relâmpago Será que vai chover? Pra usar Aqui vai ter um Spirit Stone escondido Aqui Ó Eu vou precisar de uma peça Pra usar nessa porta aqui, ó Pra isso eu vou ter que Matar um fantasma muito foda O mais violento de todos O Mestre Rimuru Ele que liderava os rituais Da mansão E como o ritual falhou Ele entrou em revolta E matou muitas pessoas da mansão Depois cometeu suicídio Aqui vai ter um fantasma Escondido É bom tirar Porque ganha ponto também, né Olha, eu tô com 14 mil Então eu vou lá nessa sala Que eu falei Oba Pra entrar naquela sala ali É bem foda, cara Falta um frame aí Ô, porra Caramba Caramba, velho Nossa Que susto, cara Galera O seguinte O cara Quando ele sabe do jogo Ele é detonadista Mas Em fatal frame Nem isso resolve Por quê? Porque fantasma Aparece aleatoriamente, cara E eu me assustei agora Sem Maldade Sem Opa Caramba, velho Além de aparecer fantasma Ele coloca esse som alto Pra Assustar mais ainda, né Então, galera Esse documento tá falando o seguinte Que eu tenho que colocar as cordas Nos membros Ó Primeiro Braço direito Depois o outro braço Depois Perna esquerda Depois a outra perna, né Seria braço direito Braço esquerdo Perna direita É perna esquerda Tem que ser o que tá aqui, né Então, vou pegar essa daqui, ó A corda Da Do ritual Da Cerimonial, né Ó Tem que ler Que tá escrito aqui, ó Perna Aqui é braço direito É esse aqui mesmo Vai aparecer essa cena Em todos Vai aparecer essa cena Igualzinho Então, vou cortar as cenas Então, braço direito Agora é braço esquerdo, né Esse aqui é perna Coloca não Senão não dá certo Esse aqui é a sequência Que tá no No documento Perna É que é Braço esquerdo Cortar a cena, né Agora Agora a perna direita Caramba Aqui eu já coloquei Aqui, ó Aqui mesmo Eu me acuentando um pouco de inglês, né Dá pra entender Aqui é o último Aí vai abrir essa porta Será que tem ali Vamos lá Vai ter aquela pensa Que eu preciso Lá Pusar naquela porta O mestre monitor Revolta E está com a sua espada Samurai Demônio Cara de diabo Nossa É louco, velho Que ele é loucão Como eu tenho seu estilo Ele já tá ardendo No fogo do inferno, mano Nossa Caramba, velho Que coisa feia Do caramba, mano Nossa É lógico Eu vou mudar Tentar Usar a melhor estratégia possível Aqui Tentar encher Né Aumentar o poder máximo Do frame Eu tenho que fazer Só aos poucos Eu tenho que ficar fugindo Do tempo todo Então eu vou Na câmera aqui E pegar o filme mais forte Tá na minha costa Ele tá aqui Vai pra ver Sai, sai, sai Ele é apelão, velho Ele é apelão Ele tá com essa espada Dele Esperar encher no máximo É o único jeito Ele fica acima o tempo todo Ele fica sumindo O tempo todo Espera sempre dar Essa espadada Pra mim Aproveitar Ai, me pegou ainda, cara Ai, desgraçado Ele é o mais difícil até agora Sai, 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 sai É nesse momento Que ele errar a espadada Que eu vou Que a gente Logo, isso é a morrer Desgraçado Isso, ri, né Souzaki Acho que eu morro Errou Ai Joga Tem muita piada Vé Porra, vai Errei Vai, vai Vai, otário Tomou na cara Ele desvia muito Esse que é o problema Aê Acertei Ai Ele é apelão demais E é o mais difícil É o mais difícil É o que eu frentei até agora Calma aí Não vai me acertar Não vai Vai, dá a espadada Mardito Vai Olha lá Ele some demais Morre Infeliz Nossa, mano Ele é muito apelão Muito apelão Também o mestre Nem muro Que fantasma difícil Nossa Agora eu vou voltar lá Naquela sala Lá É o seguinte Eu vou ter que matar Quatro fantasmas Para liberar Uma passagem secreta Vou ter que tirar fotos E essas fotos Vai indicar Onde estão Esses fantasmas Cada fantasma Vai liberar Vai Mostrar um símbolo É o seguinte Antes de ir Eu vou pegar Filme Olha o filme 90 Eu não peguei Nenhum Até agora Eu vou pegar Deixa eu mudar Aqui de filme Pegar Caramba Aqui, ó Vou usar esse daqui mesmo É muito difícil Porque ele some o tempo todo, cara Vou ter que matar esse fantasma De qualquer maneira Ah, pega Vai, pega Vai, pode pegar Fugiu, fugiu Mas que porra Vai se ferra Passar de perto Vai Merda, velho Merda mesmo Vai, esse aqui Enche tudo Fica invisível Acerta Sai de perto Cadê, 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 cadê 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 Só mesmo Já tá por aqui Olha Pra vocês verem como que é Ai pegou ainda Me enche o saco Morre logo Isso Vai morrer, tchau Isso Nossa, agora eu posso comprar Até o poder da câmera Deixa eu ver quantos que tem Ainda não, 17 mil Tem que comprar o que paralisa É o seguinte, galera Pra abrir essas portas aqui, como eu tô na terceira noite Que é a noite da calamidade A gente tem que pegar Isso daqui, ó A calamidade A senha A senha aqui É 1347 É a última ali Eu já sei qual são os símbolos Aqui é o número 1 Um, três Quatro Cinco, seis, sete Então são três documentos ali São as três noites Cada noite muda a senha aqui das portas Como eu tô na terceira calamidade Aprovisando Vou lá pegar o filme 90 Vale a pena ir lá E pegar esse Thorne Mirror também Que é como se fosse uma vida extra, né Opa Calma Calma, natureza Calma aí, natureza Vou lá pegar Vou lá pegar Vale a pena, cara Porque cada noite mudam os itens também Essa é a terceira noite Então itens mudam também Ou alguns permanecem Outros aparecem Muito estranho, né Vai valer a pena estar indo lá Beleza Faltou chover, né, cara Bem que podia ter chovido, né Esse item aqui Que vai ajudar Estou de mim Nossa, muito bom esse item Aqui tá o filme 90 O filme mais forte de todos Deixa pra enfrentar os bosses É lógico que não vou usar à toa Então eu vou lá naquela sala Eu vou Então vão ser Quatro fantasmas Que eu vou ter que Exorcizar Acabar com eles Pra Liberar um símbolo Mas eu não vou fazer Tudo isso nesse vídeo Vou deixar pro próximo Vou pegar pelo menos Dois ou três aí Nossa Onde eu tô aqui Bora Não parece nem um fantasma aqui, mano Deixa eu dar uma salvada aqui Pra garantir Beleza, salvei Deixa eu ver o quanto ponto Que eu tô mesmo Dezessete mil Faltar pouco pra me comprar um Um dos cinco Poderes que eu Posso tá comprando Que é Deixar o Fantasma mais lento Isso vai ajudar Contra os quatro fantasmas Que são bem apelões também Aqui vai ter uma Mas essa aqui eu posso fugir Lembrando que alguns fantasmas Eles podem Bloquear Algumas portas As portas Por exemplo Aqui ó Se tivesse poder pra bloquear Eu teria que ser obrigado A matar o fantasma Pra poder Sair, né Isso que complica Ainda bem que esse aqui Dá pra fugir Munição tá muito pouco Demais Dá pra ficar Abusando não Então como eu falei Eu vou Dos quatro fantasmas Eu vou acabar com dois Então eu peguei Aquela peça Ela matando O mestre Rimuru O fantasma dele Até agora Foi o mais difícil Que eu enfrentei Nossa Fantasma com espada Então Agora eu vou vir Nessa porta Que eu tinha falado Usar a peça E fazer um puzzle Então Vou ter que fazer Na ordem certa Aqui Prestar as figuras Nos lugares certos Né Cada figura Tem que estar no seu lugar Vamos lá Essa aqui É pra cá Essa É essa Essa pra cá Essa pra cá Por último Essa Beleza É difícil Cara Difícil Parece fácil Mas não é Tem gente que fica aqui Horas tentando Então ó Vão ser quatro lugares Ó Eu tenho que tirar foto Pra saber Aonde estão os fantasmas Vai ter um documento Falando sobre isso Santuário lunar São quatro Quatro páginas Passar lentamente Aí Só pausar e ler Então São quatro símbolos Ó É Cada São quatro cantos Então eu vou ter que apertar O O símbolo correto Pra isso Ó Primeiro A gente vai ter que fazer Esse símbolo Tira a foto Pra saber onde está O fantasma Nesse daqui Esse vai estar lá No jardim E quando eu acabar Com o fantasma Vai mostrar Qual o símbolo Eu devo apertar aqui Ó A mesma coisa Mais uma coisa Nos quatro Né Esse aqui também É a mesma coisa Esse aqui Vai estar Aqui fora mesmo Só sai aqui Já Enfrento ele Deve abrir Uma passagem secreta Ela revelou Outro lugar É lá Perto do lago E por último Lá perto De onde salvei Salvei da última vez Ali mesmo Vamo lá Depois que tirar As quatro fotos Vamos acabar Com os fantasmas Vou pegar aqui Infelizmente Eu não posso usar ainda Porque não tem Dinheiro suficiente Eu ia usar aqui Ó Esse daqui Ó Pra deixar os Os fantasmas Mais lentos Mais lentos Por tempo Limitado Tem que ter Dezoito mil Tem Dezessete mil Trezentos e noventa e nove De pontos É como se fosse Dinheiro Pra comprar Agora Esqueci já De Deixa eu colocar Um noventa Aqui Esse fantasma Aqui é bem apenão Vem Tentar acabar ele Vai depender Do como Vai estar Nesse lugar Aqui Que mostra Lá na foto E sempre Quando Ele vai ter Um documento Perto Nossa Duzentos Agora vou usar O mais fraco Caramba Que combo Mais fraco Porque já está Quase morrendo Só isso Perder Antes que Me pegue Aí Esse negócio Me pega É Olha Então Vocês viram Eu acabei Com ele Então Onde Eu tirei Foto E mostrei Esse lugar Eu vou ter Que apertar Este símbolo Aqui Já era Nossa Mas um fantasma Pior que o outro Pra você ter Uma ideia Vai ter Um desses quatro Fantasma Falou demais já Então ele vai ter O poder De nos Paralizar Deixar Cego Durante Alguns Segundos Cara Então Eu não Vou poder Ficar muito Tempo Obeando Perto Desse Fantasma Não vai Ser Esse Vai Ser Lá Do jardim Agora Eu posso Comprar O poder Da câmera Já tem Mais de 18 mil Esse daqui Então Daí Eu vou Usar O Splitstone Eu tenho 19 Splitstone Apertando L1 Aqui no Controle Aqui Posso Ganhar Ponto Tem Um Fantasma Aqui Três Mil Só Agora Não dá Para Comprar Nada Dificilmente A gente Consegue Comprar Todos Os Poderes Eu Vou Estar Usando Agora Esse Filme Aqui Filme Trinta E Sete Vai Ser Aqui Nesse Lugar Aqui Onde A Foto Mostrou Vazar Aqui Vé Fantasma Que É Bem Resistente O Problema Esse Fantasma Que É Difícil Capturá-lo Ah Que Essa Porca Acertou Není Ele Tá Mais Lento Lá Ah Vai Se Ferrar Vé Tem Hora Que Acerta Nele Mas Não Acerta É Estranho Vé Cancela Erre Erre Consegui Consegui Ótimo Então vai ter Aonde eu tirei a foto e apareceu esse lugar aqui Eu vou ter que usar este símbolo Até que eu não demorei tanto pra matar ele não Por sorte Foda cara, muito foda Nossa Então vou pegar aqui o documento Todos eles vão deixar estes documentos aqui Beleza Pause e ler Por que que não chove? Porque essa tá renda pena Mas não chove Então Fatal Frame é um dos jogos mais difíceis Ou mais difícil Que eu fiz até hoje no canal Um jogo de macho mesmo Além de dar muitos sustos e dar medo em muitas pessoas É baseado em fatos reais Segundo algumas pessoas Outros já dizem que não E a dificuldade do game também Muitas coisas aleatórias Os poses bem complicados Muita gente desistiu desse game Travou em várias partes Então eu peguei dois fantasmas Então agora eu vou pegar dois itens aqui O Spirit Stone e o Stone Mirror Que ressuscita Por aqui Aqui mesmo Eu vou lá no save Pra estar salvando Aqui não vai ter nada Aqui tem a passagem secreta Então vai estar ali ó Piscando Stone Mirror Mirror Spirit Stone Se eu sair daqui Antes que apareça um fantasma Cara, eu me tenso Vai ter fantasma Muito chato Cada vez Ficando mais difícil Vou lá no save E vários saves É, eu vou por aqui mesmo Aqui vai aparecer um fantasma E vai me bloquear Vou ter que ser obrigado a matá-lo Não vai dar Então eu vou no outro Outro save Não aqui Pra cá Ali vai ter o fantasma Que ele vai bloquear a porta Vou ter que ser obrigado a matá-lo Não bloquear a porta Na verdade ele vai bloquear o save E não vai ter como salvar Pra você ver como o Fatal Frame É macabro Até nisso Até se é onde eu vou salvar Aqui mesmo Subir aqui Passar por aquela portinha pequena Vamos Lembrando que o Fatal Frame Tem dois finais Tem que fazer um primeiro final Depois o outro final Aqui mesmo Opa Calma aí Escutei uma voz Aonde? Cadê? Ah Parece que eu vi Galera Então eu vou encerrando aqui A nona parte deste detonado Fatal Frame 1 Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Estejam curtindo aí O detonado Num dos jogos mais assustadores A parte 10 E como sempre digo Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti